E neste vídeo nós vamos conversar sobre o programa Poupe, o serviço de recorrência da Amazon, que oferece diversos diferenciais, facilitando a sua rotina e também oferecendo um desconto de 10% adicional em cada produto. Neste vídeo, então, a gente vai fazer um apanhado geral de como o serviço funciona, quais são os diferenciais. Vou também tirar algumas dúvidas que a gente recebeu no primeiro vídeo. Nós já temos um vídeo completo aqui no canal explicando como o serviço funciona, mas a gente vai fazer, então, um atualizado 2023 explicando passo a passo para que você não tenha dúvida em utilizar esse serviço que é muito importante e que facilita a sua rotina. Se você ainda não me conhece, eu sou Emmanuel Balduino e aqui no Compare Baby a gente cria diversos conteúdos sobre produtos de maternidade, sobre produtos de puricultura e o programa Poupe faz parte no nosso dia a dia lá no clube de descontos do Compare Baby, onde a gente compartilha diversos produtos para a rotina do bebê, mas também no nosso outro canal, o Ecopomise, nós trazemos promoções para toda a família. Então, eu trouxe aqui na bancada alguns produtos que fazem parte do programa Poupe, que a gente utiliza alguns deles em casa. Então, a gente vai conversando, tirando as dúvidas, vou te falando um pouquinho sobre como funciona dentro do produto e vou mostrando também na tela do computador algumas imagens, algumas telas, para ficar mais fácil de exemplificar. Então, eu preparei algumas imagens e também a gente vai acessar o site da Amazon. Então, vamos aqui para a tela do computador, vou te mostrar algumas telas que eu preparei e também o site da Amazon para a gente ter como exemplo como funciona. Lembrando que tudo que eu mostro no computador, você também pode acessar através do celular, certo? O programa Poupe funciona nas duas ferramentas. Vamos ter então aqui no vídeo, de forma rápida, como funciona, vantagens, o desconto, que é um ponto muito interessante, o gerenciamento do programa Poupe. Então, ali como você vai poder fazer o ajuste da recorrência, aumentar ou reduzir o tempo de entrega, fazer as alterações, todos os controles do programa Poupe. E, por último, cinco dúvidas que surgiram no primeiro vídeo que tem aqui no canal e a gente vai explicar nesse vídeo. Importante, em alguns momentos eu vou mostrar o site da Amazon, todos os valores que aparecerem no vídeo, eles estão sujeitos a alteração a qualquer momento, ok? Os valores aqui que vão aparecer é apenas para fins de exemplo. O valor que é válido é sempre o valor que está vigente no dia da compra, ok? Vamos lá, como é que funciona? É um programa que foi criado para ter facilidade nas compras. Então, a gente sabe que a nossa rotina, o dia a dia é muito corrido e tem vários produtos que são de uso contínuo, de uso regular. Então, para que se preocupar em comprar se você tem um serviço que faz de forma automatizada? A compra, a cobrança e a entrega em casa com rapidez, agilidade, de forma tudo automatizada. Então, essa é a ideia da Amazon. Fazer um mecanismo que seja muito fácil para o usuário comprar aqueles produtos de forma recorrente, de uso rotineiro, de forma automática. Vai programa lá e você vai receber isso todo mês em casa. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. São mais de 7 mil itens, ok? Então, tem diversas categorias. Tem produtos para beber, tem produtos de limpeza, de higiene, tem produtos pet. Então, são vários itens. São muitos itens, na verdade, são milhares. Onde você pode escolher os produtos que vão estar identificados com o programa e pouco. Já vou te mostrar no site da Amazon como identificar se o produto tem a recorrência ou não. E, então, tem várias opções de produtos que você vai poder utilizar no dia a dia, que a gente usa na nossa rotina, com o desconto e com a facilidade de receber em casa de uma forma automatizada. O que a Amazon fala? Muitas vezes você só se lembra de repor um produto quando ele já acabou. E, por isso, queremos que você gaste tempo com o que ama. Nós cuidamos das suas compras. Então, por exemplo, desodorante. Normalmente, ele dura um mês, mais ou menos. Então, a gente deixa programado o desodorante que você usa lá dentro do painel, compra com desconto adicional e todo mês você recebe um, ok? O mesmo vale para qualquer outro produto que seja elegível. Quais são as vantagens? Primeiro ponto aqui, 10% de desconto adicional. Exceto em fórmulas lactantes. Então, aquelas fórmulas infantis que são da primeira idade, é proibido ter desconto, é proibido ter uma promoção nesse tipo de produto. Então, existe o serviço, ok? Que é a recorrência, o serviço que é oferecido para que você receba mensalmente ou de dois em dois meses, de acordo com a sua preferência. Porém, não tem o desconto extra. Nos demais produtos, todos têm 10% de desconto. Mais de 7 mil produtos, então, tem uma variedade enorme em diversas categorias, ok? Desde pet, até produtos para bebê, produtos para casa, higiene, alimentação, também tem vários. Aqui não tem nenhum exemplo, acabei não pegando como exemplo, mas tem vários itens de alimentação também. E entrega grátis. Para quem é Prime, se você ainda não faz parte do Prime da Amazon, tem o link aqui na descrição com o mês grátis. Testa grátis, confere aqui embaixo, ok? O que o serviço oferece? Além de entrega grátis para todos os produtos elegíveis de qualquer valor, eles têm um selinho do lado. A gente vai ter, então, frete grátis na recorrência para compra de qualquer valor. Então, se eventualmente comprei um sabonete Lux, ok? No primeiro pedido, a gente fez a compra de vários produtos e o Lux era o produto com recorrência. Quando tiver a recorrência ativada, mesmo que seja só ele, ele vem grátis porque você é Prime. Porém, se você não é Prime, a recorrência, a segunda compra, também é grátis. Então, se você não for Prime, o primeiro frete talvez você pague, depende do valor da compra. Normalmente, compras acima de R$149,00 o frete é grátis. E daí, se for abaixo de R$149,00 e você não for Prime, vai pagar o frete. O valor é bem pequeno, mas tem o frete cobrado. Na segunda compra, a partir da segunda recorrência, o produto chega em casa sem a cobrança do frete. Então, tem entrega grátis de duas formas, sendo Prime ou sendo na recorrência, a partir da segunda compra. Três, o desconto de 10%, ele é sempre válido para o preço vigente. Vamos supor que eu comprei, é um valor hipotético, é menos que isso, que eu comprei esse sabonete aqui por R$10,00, ou esse lenço aqui da Pampers por R$10,00. Quando a gente faz a compra, o serviço de recorrência é a facilidade de você receber de forma automatizada, automática toda vez, a cada um mês, dois meses, três meses, de acordo com a recorrência, com a periodicidade que você programar. É um serviço de facilidade, é um serviço para que você não se esqueça de comprar um produto que você utiliza na sua rotina. Ele oferece 10% de desconto em cima do preço vigente. Então, se você comprou por um valor menor, na segunda compra ou na terceira, isso pode alterar, o valor pode subir ou pode descer. Você vai ganhar o desconto em cima do valor vigente, ok? Então, se você comprou por R$10,00, a próxima vez tiver R$12,00, você vai pagar os R$12,00. Porém, a Amazon tem a responsabilidade de te mandar um e-mail sempre avisando que a recorrência vai ser cobrada e que o valor está a X. Então, se o valor alterar, você é avisado. Você pode optar por pausar, por fazer todo o gerenciamento, pular, cancelar de acordo com a sua preferência, ok? E lembrando, só vou voltar aqui rapidinho. O desconto é válido para todos os produtos participantes, exceto fórmulas para lactantes, ok? Esse tipo de produto não pode ter um desconto adicional. Então, a recorrência funciona mesmo como um serviço de facilitador. E antes, então, da gente ir aqui para o quarto item, o gerenciamento. Se esse vídeo estiver te ajudando, a única coisa que eu te peço também é nos ajuda. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo, auxiliar o Compare Baby a crescer. A gente te auxilia trazendo vídeos novos todas as semanas. Também deixa o like, é muito importante para o nosso trabalho. E se você ainda não conhece o Compare Baby, tem um clube de descontos, como eu comentei no início do vídeo rapidamente, onde a gente compartilha diariamente as melhores promoções para o enxobal do bebê. Grupos no Telegram e no WhatsApp. A gente compartilha em tempo real as melhores promoções, desde fraldas, lenços umedecidos, carrinho, bebê conforto. Tudo o que você vai precisar para o enxobal do bebê com ótimos descontos. Os links estão na descrição. E eu também vou deixar na descrição do vídeo o link do Ecupomise, que é o nosso grupo de promoções para toda a família. Então, aqui tem alguns exemplos de produtos que a gente utiliza no dia a dia, mas que a gente compartilha lá também. A gente compartilha lá também notebook, eletrônicos, telefone, tudo o que você precisa comprar no dia a dia, na rotina, com ótimos descontos. Não deixa de participar, certo? Vamos para o gerenciamento aqui. Aqui no gerenciamento eu vou mostrar no site da Amazon já agora como que funciona. O painel, como que a gente pode identificar se o produto faz parte do serviço de programa e poupe ou não. Ok? Da recorrência, o desconto vai ficar bem fácil de identificar. Já vamos aqui para a tela da Amazon. Então, aqui é a cara do site da Amazon, né? Tem várias categorias, produtos de diversas categorias para você escolher. A gente tem aqui uma aba, eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? Onde aparecem todos os produtos do programa e poupe. Essa aqui então é a página principal do programa e poupe. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários, eu tenho o maior prazer em te responder. E aqui tem um saiba mais, tem ajuda, aparece as suas entregas recorrentes, tudo nessa página. Então, acessa, lê, tem muita informação aqui importante. O link para entrar nessa página de forma direta está aqui na descrição. Então, vamos clicar aqui, ó, produtos participantes. Não se esquece que os preços que estão aparecendo aqui são preços do momento que eu estou gravando o vídeo. Estão sujeitos a alteração a qualquer momento. Por exemplo, ó, vamos pegar essa fralda aqui. Então, ó, abrir a fralda aqui é um pacote Huggies com 196 unidades, tamanho M. E o preço normal dela é na faixa de R$219. Hoje ela está com desconto. Compra uma única vez por R$174,90. Se você comprar ela na recorrência, tem 10% de desconto adicional. Ela fica R$157,41. Compras nesse valor você pode parcelar em três vezes sem juros. A parcela mínima na Amazon é R$50,00. Até compras de R$199,99. Acima de R$200,00, pode parcelar em quatro, R$250,00 em cinco, R$306,00 até dez vezes acima de R$500,00. Nesse caso aqui, então, mesmo tendo a recorrência, a gente pode parcelar. E fica bem fácil de identificar que esse produto tem recorrência, porque aqui na lateral você pode visualizar que tem o valor para compra em uma única vez e o desconto para compra com recorrência. Mais embaixo aqui, a gente pode escolher a quantidade que você quer comprar. Então, ali tem de 1 a 20, às vezes tem de 1 a 10, tem de 1 a 30, depende do produto. E mais abaixo tem aqui, entregar a cada duas semanas, três semanas, um mês, cinco semanas, dois meses, até seis meses, você pode ajustar. Então, por exemplo, quis comprar e quero que entregue todo o mesmo pacote. Ok? Vou ajustar, vou passar as etapas de compra até finalizar ela. Você vai receber um e-mail de recorrência e esse produto vai entrar dentro da sua aba de recorrência. Então, que é aquela questão do gerenciamento que eu comentei. A gente pode gerenciar tudo, desde a quantidade, a periodicidade, pausar, pular, cancelar. Você pode ajustar tudo de acordo com a sua preferência, de acordo com o estoque que você tem em casa. Daqui a pouco a criança não está mais usando o tamanho M. Esse é um exemplo bem importante. Olha, eu não quero mais o tamanho M. Criança cresceu, eu quero cancelar. Vou lá e cancelo e começo a fazer isso no tamanho G, no tamanho XG, conforme o crescimento, conforme o tamanho do bebê. Então, o cancelamento você pode fazer a qualquer momento. Não tem custos para ativar e não tem custos para cancelar. É um serviço que facilita o dia a dia, que facilita a rotina. Ok? E é tudo gerenciável. É um benefício que a Amazon oferece para facilitar mesmo o teu dia a dia. Então, por exemplo, comprei a fralda Huggies, já recebi. Ok? Vamos supor que era essa daqui. Recebi, saí em casa já. Estou utilizando, mas não quero mais esse tamanho. Ou não, hoje, esse mês eu tenho bastante. Já comprei dois pacotes. Por exemplo. A gente vai lá dentro do programa e poupe. Alguns itens eu vou tapar aqui, que é item de endereço. Ok? Mas para te mostrar como funciona a recorrência. Então, por exemplo. Aqui eu tenho a recorrência do sabão e de um outro sabonete íntimo. Então, vamos supor. O sabão, sétima geração, inclusive, a gente recomenda. Utiliza aqui em casa. Ele é feito só de plantas. Funciona super bem. Detalhes da compra recorrente. Vou tapar aqui endereço e pagamento. Ok? A gente tem como fazer várias alterações. Seja de quantidade. Não preciso mais do produto. Alterar a periodicidade, quantidade. Tudo isso você pode ajustar. Então, cliquei aqui. E a gente tem aqui a quantidade. Seis. Posso ajustar para uma. E entregar a cada dois meses. Ou entregar a cada x meses, semanas. E a data. Ok? Então, vou colocar em aplicar. Ele ajustou. Uma unidade a cada dois meses. Daí, ele programa aqui o calendário para te facilitar. Ok? Vamos supor. Vou clicar nele. Você vai receber lá no mês o aviso que chegou a recorrência. Ok? Você pode ajustar a data. Você pode alterar o produto. Daqui a pouco eu não quero mais essa fragrância. Quero outra. Pode alterar. Selecionar o produto substituto. Quero outra marca. Daqui a pouco esse daqui não está disponível. Você pode ajustar. Ou, eventualmente, cancelar o produto. Foi o exemplo que eu coloquei da fralda. Não estou mais usando o tamanho. Essa daqui é um tamanho xg. Inclusive, vai ter vídeo no canal em breve. Criança não está mais usando. Crescer. Eu vou para xg. Eu vou cancelar xg. Ou vou ali e altero. Ok? De acordo com a sua preferência. Ou, clica ali. Cancelar a recorrência. E daí, clica ali. Escolhe o motivo. Cancela. Pronto. Não precisa falar com ninguém. É tudo automático. Sem custos para ativar ou cancelar. É um benefício que a loja oferece. E ainda oferece o desconto. Ok? Dúvidas. Peguei algumas dúvidas que entraram no canal no vídeo 1. Então, se você quiser ver mais detalhes. O vídeo está bem completo também. Vale a pena assistir. Está aqui na descrição. Depois de tirar um produto do Programa e Poupe. Posso colocar de novo, caso eu queira? Sim. Pode. Colocar, retirar, cancelar, fazer os ajustes necessários. Só é importante que o produto, ele tem que estar habilitado com o Programa e Poupe. Então, a seleção tem mais de 7 mil itens. Elas são ajustadas eventualmente. Então, daqui a pouco o produto, em determinado período, talvez não esteja no Programa e Poupe. Se você já está com ele ativado, ele vai seguir. Ok? A não ser que o produto saia de linha. Mas, eventualmente, para novas contratações, esse produto pode ser que ele não esteja mais. Então, se você cancelar e quiser de novo, se ele estiver disponível, você vai ativar novamente a recorrência. Se não, não. Sabe me dizer se eles garantem o mesmo valor que paguei no primeiro produto? Não. Inclusive, falei antes. É o valor vigente que o produto está naquele período. Por exemplo, você pode ter comprado esse condicionador aqui da Huggs com desconto. Não é garantido que esse mesmo produto vai estar daqui a um mês, dois meses, com a mesma promoção. O desconto de 10% é aplicado sobre o preço vigente. Mesmo acontece com esse daqui, ok? Com todos os itens. É o preço que está vigente. Por isso que você tem a opção e toda a autonomia de pular, de alterar a quantidade, de mudar a periodicidade, de, eventualmente, cancelar se não for mais necessário o produto, ok? Fiz uma compra da recorrência pelo boleto e não percebi que só funcionava com o cartão. Pagando com o boleto, eu ainda vou receber o produto. A recorrência do produto aparece que não foi aprovado, mas o item está aguardando o pagamento. Então, o que acontece? A primeira compra você consegue fazer com o boleto. Entra lá, funciona certo. A recorrência não é ativada porque você precisa ter um meio de pagamento cartão de crédito para ser tudo automatizado. Então, precisa para a segunda, terceira, quarta, quinta compra e assim em diante, ter um cartão de crédito cadastrado dentro da conta da Amazon para que tudo seja feito de forma automatizada, ok? É a facilidade do programa. Não tem como fazer recorrência com o boleto. Mas a primeira compra poderia fazer. É só entrar lá e ajustar a forma de pagamento para que você não perca o benefício para as próximas compras, ok? Consigo acumular o desconto da compra recorrente com o desconto por comprar 10 produtos ou mais em uma compra? Sim, isso é muito legal. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, explicando. Vou deixar aqui linkado na descrição. É um vídeo que saiu lá no nosso canal Ecupomise, que é o canal de promoções que a gente compartilha os produtos para a família, produtos para casa, ok? E você pode, sim, o que é o desconto por comprar 10 produtos? A Amazon tem um outro programa dentro da loja, que é o Amazon Super. Eles oferecem até 15% de desconto adicional para compras acima de 10 itens do Amazon Super. Então, os produtos elegíveis têm o desconto adicional, sendo 10% por comprar 10 produtos e não precisam ser 10 produtos iguais. Precisam ser 10 produtos do Amazon Super e mais 5% de desconto se você for Prime. Então, se esse produto tiver com o Amazon Super e esse mesmo produto tiver recorrência, você pode juntar os dois descontos e ganhar até 25% de desconto adicional se você for Prime, ok? Então, dá para juntar, sim. O link do Amazon Super eu vou deixar na descrição junto com o vídeo para que você entenda como funciona o serviço, certo? Confere aqui embaixo. Se eu comprar com cartão de crédito e parcelar, eu perco a promoção da compra recorrente e acabo pagando o valor normal? Então, aqui tem dois pontos. A primeira compra você pode fazer com recorrência e parcelar normal. Inclusive, eu mostrei na fralda há pouco. Pode parcelar. A recorrência não. Vai ser sempre sobre o preço vigente em uma vez no cartão de crédito, ok? Então, a primeira compra pode ir a partir da segunda para frente e não. É sempre em uma única vez. Ganho desconto e é uma vez no cartão de crédito. Fiz uma compra pela recorrência. Algum tempo depois eu cancelei a entrega recorrente desse produto. Eu perco o desconto da primeira compra, acredito que seja isso, porque fica meio confuso as explicações. Então, não perde o desconto, ok? A primeira compra foi feita, você recebeu, foi pago, está tudo certo. Se você comprar a segunda vez, deixar a recorrência ativa, vai ser cobrado com preço vigente, vai receber os 10%, vai pagar em uma vez no cartão, tudo certo. Se eventualmente você fez a primeira compra e por qualquer motivo que seja, se for a questão lá da fralda que mudou o tamanho e não precisar mais do produto, pode cancelar a compra, a entrega recorrente, que você não vai perder o desconto da primeira compra porque o produto já está na tua casa, já passou no cartão, a nota já foi emitida, a primeira compra já foi concluída, ok? É a partir dessa pra frente que os valores são de acordo com o valor vigente. Dúvidas, deixe aqui nos comentários, eu tenho o maior prazer em te responder. O programa e Poupe da Amazon é um benefício que a gente utiliza muito aqui em casa porque facilita muito a nossa rotina. A gente sabe que é muito corrido pra vários produtos, a gente ficar cuidando se precisa, comprar mais, se não precisa. Vários a gente sabe que usa a cada um mês, a cada dois meses. Então é um benefício que facilita muito o nosso dia a dia e eu quero saber, conta aqui nos comentários, você já utiliza, já conhecia o programa e Poupe da Amazon, esse serviço de recorrência. A gente utiliza, gosta muito e eu quero saber de ti, compartilha comigo aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida sobre o programa e Poupe, pergunta aqui nos comentários também, vou ter o maior prazer em te responder. Se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!